Se me encontra na maior bad trip Se esquece, vamos ficar bem Tranquilidade, mente zen Choro e caso de morte, tudo bem E se não de fraqueza, me procure o que hoje tem Levantou o astral Sentiu a brisa boa, revelou o que magoou, tô na nice Disparço dessa angústia, fim de tarde Toma a ducha que traz paz Nada mais me afeta, ouça o som que me liberta Chega mais Quero ver a galera das antigas reunida Tudo de bom pra lá, vamos nos juntar De leve começa, pesado termina Essa é a cena Tudo de bom pra lá, chega de zica É na broderagem que encontro a saída Pra melhorar o clima Tudo de bom pra cá, vamos nos juntar De leve começa, pesado termina Essa é a cena Tudo de bom pra lá, chega de zica É na broderagem que encontro a saída Pra melhorar o clima Pra melhorar o clima Pra melhorar o clima Pra melhorar o clima Parceria, parceria Pra melhorar o clima Obrigado.